Se não for um esquilo, significa que estamos perto, parecem folhas a cair ou algo a mover-se. Ele confia nos seus instintos como antigo caçador, mas agora está focado em salvar animais, macacos em particular. Se for pela floresta, encontra excrementos e saberá a que espécie pertencem. Há seis espécies de macacos na floresta de Tanuei, na costa do Marfim. Entre eles, está o loei, um macaco em risco de extinção que só existe aqui. Nos últimos 50 anos, a costa do Marfim perdeu mais de 80% de floresta devido à caça furtiva e à monocultura. A floresta de Tanuei é uma das poucas áreas que ainda resistem. Está cercada por pântanos e é de difícil acesso. Estes 12 mil hectares são um habitat muito importante para primatas em risco. As missões científicas que os observam foram criadas pelo Centro Suíço de Investigação Científica. O monitoramento permite identificar os locais onde se deve investir na conservação da floresta, porque num lugar há mais espécies de animais, no outro, mais atividades humanas. Nas aldeias, os investigadores tentam envolver os cidadãos e ensinar-lhes a plantar uma variedade de mandioca mais rentável. Se os aldeões tiverem o suficiente para viver, não precisam de usar recursos da floresta. Um grupo de mulheres aceitou ajudar uma associação de conservação. Quando vendo mandioca, coloco o lucro que ganho no fundo da associação. Se for preciso pagar o trabalho de conservação da floresta, ou se alguém estiver doente, nós usamos esse dinheiro. O objetivo é que 10% do rendimento seja para a proteção florestal. Os investigadores convenceram 11 aldeias a participar. A longo prazo, as populações devem ser capazes de manter estas atividades. Por isso, estamos a ensiná-las a tornar a monitorização sustentável. A equipe está a tentar rastrear uma espécie que se pensava extinta, o colobus vermelho de Miss Waldron. O último avistamento confirmado deste primata foi na década de 1970, até uma infeliz descoberta em 2008. Um caçador matou um exemplar. Esta foto é a única imagem que a comunidade científica tem. Mas quem vive aqui diz que ouve os gritos do macaco. Os cientistas colocaram câmaras nas árvores. Se o conseguirem filmar, seria a primeira vez. Nenhum cientista estudou este macaco. Nunca foi filmado nem fotografado em ambiente natural. Se descobrimos o macaco nesta floresta, vamos estudá-lo para tentar entender a sua biologia e comportamento. Quantos macacos estarão vivos? Será que o colobus vermelho de Miss Waldron cruzou com outras espécies? Desenvolveu hábitos solitários? Os investigadores têm muitas perguntas. De volta à cidade de Abidjan, o projeto comunitário na floresta parece estar a dar frutos. Temos mais impacto aqui do que em outros locais. O nosso projeto é cada vez mais reconhecido como um modelo. As jovens aldeias envolvidas no projeto pertencem à Associação de Conservação e Desenvolvimento. Moneio Eiaia Colibale é o presidente. Nas suas terras, deixou de abater árvores e está a experimentar a agrofloresta. O cultivo de laranjas, cacaueiros e coqueiros agora obtém mais rendimentos. Esta é a minha reforma. Quando não estiver aqui, os meus filhos vão ver que o pai fez algo construtivo e não vão caçar. Do que viveriam como caçadores. Os moradores e investigadores pediram que a floresta fosse declarada uma reserva natural voluntária. Para que seja oficial, falta o decreto do presidente da república. Associação de Conservação e Desenvolvimento Obrigado.